Música É, nós ouve mesmo Muito bem queridos, e volta aqui na Jovem Pan para mais uma edição do meu, do seu, seu não sei, meu é Nosso É de papai, acho Nosso também não é E quem é a rádio, é de papai Né, Gabiru? Então não é nosso Ah, mas a gente pode falar que é nosso Então estamos começando com mais um programa dele, Pânico Eu tenho uma citação espírita de Chico Xavier Olha Nem do ouvinte Também não é seu ouvinte, não adianta achar que é seu É só dele o programa Pode ser de Chico Xavier, Emílio Pode ser de quem você quiser A sua irritação não vai solucionar nenhum problema O seu mau humor não modifique a vida Não estrague o seu dia Sorria Tá certo Tá super certo Quem você convidou? Convi Convi Conflita Hoje aquele delicioso fala que eu te chupo é melhor Então já pode ir ligando 0800-777-1009 Tamo no ar aqui na Jovem Pan As Mulher da Leite Vou fazer um rio que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas O seu ouvinte é malar Vou bater tão na venda Já está na hora Já está na hora Já está na hora Você vai ligando e nós vamos bater num papo muito delicioso Muito delicioso Alô Jovem Pan, boa tarde Emília, você tudo bem? Tudo bacana Quem é você? Radialista, Emílio Oh Radialista 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 triste O que tinha a policial A policial meteu um Pé da bunda Exatamente, Emílio Meteu um Meteu Um Pé da bunda Um Cornélio Procópio Mas eu já estou melhor, Emílio Já estou melhor Que bom, que bom Peguei um lote vinte por trinta Isso aí E fui carteir Mas é assim, Emílio Estou com uma cartada na manga, Emílio Qual é a cartada? É o seguinte Fazem vinte dias que nós nos falamos, certo? Não sei Não sei Não contei Não, faz vinte dias que eu não falo com ela Certo Ah, com ela E agora eu estou Pegando umas folgas aqui na rádio, certo? Certo E sexta-feira eu quero fazer uma surpresa lá em São Manuel Quero chegar lá de surpresa Pra quê, irmão? Pra quê? Você vai tomar um tiro, velho Dependendo da hora que você chegar Irmão, quando você começa a chatear muito A pessoa pega ódio, meu É Ah, eu queria mandar um buquê de rosas lá Ah Tá tudo errado Manda pra outra, irmão Manda pra outra, irmão Some É, meu Porque essa aí já não te quer Não é verdade? Hã? Ela já não quer você, né? É, ela já vai pegar raiva demais, né? Exatamente Pô, puta cara chata Vindo atrás, entendeu? Ah, é foda É foda Manda o Lula Manda o Lula algemado, né? É difícil Nossa Tá ruim É isso, gente Ela roubou o rádio da polícia, da mulher É Simulado tá bom Alô, Antônio, tudo bem? Tudo bacana, quem fala? Tiago Real de São Gonçalo, moleque Fala, Tiago Pô Eu queria falar com a Paula Dar um recado pra Paulinha aí Pra ela parar de andar de moto sem capacete Que ela chega aí na rádio É, a madame linda Chega tudo embaraçado, é Pô, e não, e fica na frente da câmera A gente não consegue ver vocês, mano Deixa Deixa a Paulinha em baixo, pô Valeu E outra coisa também com o baixinho da caixa aí O Evandro Baixinho da caixa, não Na língua da caixa Na língua da caixa Eu não sou gordinho, eu sou estufada O que que é? Oi Deixar a galera falar Deixar fluir o entrevistado O cara interrompe muito, brother Eu interrompo? Pô, e fica toda hora aí, irmão Que é meio dessas piadinhas dele Que só ele ri O cara tem uma autoclac E daí, qual outra crítica? Não, só essa mesmo Obrigado Essa é a paz pra você, amigão Valeu, irmão Valeu, valeu, Surita Valeu, um abraço, São Gonçalo Tchau, São Gonçalo Ressuscita, São Gonçalo Os caras tão matando todo mundo, hein Não, mas é tranquilo, moleque Tá tranquilo aonde aí? Oi? Tá tranquilo nada Depois da UPP Acabaram que sair de vez, né? Não, não, mas acabou Só não tá tranquilo Pra quem é bobo na rua, carioca Ah, mas pra quem é bobo na rua, porra Mas não tem essa de bobo na rua? Você tem que andar o quê? Com escopeta, porra? Se o Fábio Rabin Eu O cara anda aqui por São Gonçalo Ele perde tudo Com certeza Já era Às vezes eu perco de propósito, inclusive Agora, por exemplo, você, Carica Você anda por aqui de boa Você é sagaz, pô Não, não é que eu sou sagaz Eu conheço todo mundo aí, né, meu? Então, pronto Conheço os bairros açaí dos becos Conhece mesmo, São Gonçalo Claro que eu conheço Onde você mora? Onde você mora? Onde você mora? Onde você mora? Olha aqui como é que eu conheço Onde você mora? Onde você mora aí? Perto do Batalhão, sete e quatro Batalhão, sete e quatro Calma, pera aí Qual bairro? Bairro? Alcântara, porra Alcântara, eu conheço tudo Raul Veiga Coelho 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 Coelho, Raul Veiga Santo Isabel Ravina, parceiro Aí, como é que eu conheço? Como é que eu não conheço? Laranjal Tá bom Tô falando todas as cercanias de Alcântara Trindade, Nova Cidade Ele realmente conhece Conhece Sulacap 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 é quem é que não, os dois Sulacap É, tão viajando aqui O Lubandê Nós somos do Rio Abúzio É isso que a gente falou Ele vai falando todo Ele faz a música do Timaya Deixa eu falar uma coisa Eu trabalhei em várias campanhas em São Gonçalo Então eu conheço todos os distritos Sete Pontos, Neves, Alcântara, Monjolos Conheço tudo, pô E São Gonçalo tem porco na rua Tem porco Se você não conhece a Índia Olha o asfalto Acabei de ver no Facebook Olha o asfalto de São Gonçalo, Emílio Que maravilha Que está o asfalto de São Gonçalo Beleza Tem que comprar um trator pra andar ali, ó Muito bem Alô, São Gonçalo Você sabe como é Alô, Jovem Pan Boa tarde Boa tarde Quem fala? É o Ida Norato de Belo Horizonte Fala o Norato E aí, tá tudo firme aí com vocês aí? Tranquilo Tá tudo mais ou menos com você Tem dias que são... Tem dia bom, tem dia ruim É assim a vida E é comigo que tá sempre ruim, pô Por quê, pô? Ah, a vida é uma merda, Emílio Muda tudo Ah Fala assim não Muda de sexo Deixa eu te falar Quando a vida tiver uma merda Torça pra ter uma desgraça Pro cara se ferrar mais que você Não Que isso Você entendeu? Mas o ser humano é assim mesmo Você só faz o comparativo Você tem que ver quem tá pior pra se sentir melhor Infelizmente Exatamente É verdade Entendeu? Quando tem alguém que perece e você fala Eu estou vivo Isso Pô, Daniel Você se considera o Aike Batista? Daí do público, velho Nossa Vamos entender a piada Porque eu fali Qual que é a careca Isso é isso Tudo você tá falindo, pô Olha, eu fiz uma reconstrução Errei Não escutei o Emílio Talvez Ele falou Zuckerman que puta cagada esse restaurante Não ouvi Quando eu fui casar foi a mesma coisa Eu fui abraçar o Emílio Eu falei Emílio eu vou casar ele Que cagada Mas enfim Agora o que o Emílio falar Eu vou tentar seguir Ele vai obedecer É isso que eu vou fazer a partir de agora Não, eu não falei isso pra você Ele vai obedecer Vai obedecer tudo que eu queria falar Não falei não Falou Falou as duas vezes Não Você falou sim Falou a ideia Talvez você não lê Você é jovem, meu Pô, puta cagada Você tem que aproveitar Cara bonito Pô, você tá louco Tá bom Agora o que o Emílio falar Eu vou ouvir com mais carinho É só isso O cara bonito É só isso Faz sucesso É Pra que que ele vai casar? Exatamente Europeu Europeu Vai casar com uma menininha mimadinha Sim Entendeu? Jardim Europa Ela é boazinha Jardim Europa aqui da Rua Turquia Ela é legal Você pega uma mimadinha da Rua Turquia Vai ficar te enchendo o saco Não Você não aguenta Ela deixou o saco dele Você não aguenta Não é assim não Emílio Não é assim as coisas Por que japonês? Porque pra estar no casamento tem que estar preparado Ele é um moleque ainda Você vai casar japonês? Eu tô fazendo uns preparat... Ai que vergonha Emílio Espero vocês com certeza no casamento Imagina Leda Nagli no hotel No altar Hotel Leda Nagli A dona Kika leva aqui Essa japonesa também Amarra o pulo dela Eu vou te falar Pelo amor de Deus Olha a japa foi amarrar o pulinho Imagina a dona Kika Nossa senhora Com certeza É A japa é muito louca E o skib da dona Kika 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 O skib da minha mãe Alô 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 Não, 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 não. José Turbina, um clássico. Fala, querido. Eu tava assistindo pelo YouTube e a Paulinha não sabe o que é Neutrox, cara. Deixa a Paulinha em paz. Deixa ela. Seja gentil. Não é legal pegar fogo e vir pra rádio, não é legal. A Paulinha é uma lei. Uma senhora. Mulher. Tem que deixar ela tranquila. Mulher dinâmica e nerd. Leitora de nó. Batalhadora. Leidinagli. Alô. Alô, Emílio. Quem fala? Sou o Rodrigo Duque de Cati. Fala, Duque. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo semi-tranquilo. Semi-tranquilo? Semi-tranquilo, sempre. Então vai melhorar agora. Agora? Vai, vai. Agora já melhorou. Sempre uns pepino na beiça. É, só eu tenho jeito, né? Na beiça. Diga. Mas eu vim aqui pra revelar agora mais umas imitações que eu tenho daquele projeto imitador de uma voz só. Ah, muito bom. Sim. Só que agora é o imitador de uma voz só e também o imitador de duas frases. Vamos lá. Aqueles imitadores só fazem o bordão do personagem. Sim, claro. Para não saber. Então, eu tenho o da Atena, pode ser? Vai lá. Então vamos lá. Milaibagens. Sim. Comandante Abilton. São duas frases. Duas frases. Milaibagens. Comandante Abilton. Milaibagens. Comandante Abilton. É muito bom. Galvão. Galvão. Vai, vai, vai. Vamos lá. Bem amigo da Rede Globo. Sim. É teste pra cardíaco. Boa. Boa. Quem é que sobe? Viu? Faça sua festa. Duas frases e uma voz só. Faça cara de que não gostou. Agora eu vou fechar com o Luxemburgo. Opa, vai. Vira aí, descreta. Pode ser? Pode ser o Luxemburgo? Luxemburgo. Vamos lá. Só o Luxemburgo, hein? Profechou? 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 E o segundo? É tão ruim que é bom. Marcelinho? Marcelinho? Ô, Marcelinho. Você tá bem engraçadão, né? Ah, mano. É o meu projeto, mas ele não é um projeto único. Ô, Rodrigo. Mas é um cara que se prepara. Às vezes a gente se prepara. Ele vem com um caderninho. Mas tem talento, hein? É. Às vezes a gente se prepara, às vezes a gente... Felipe Pontes. Felipe Pontes é muito bom. É, mas ele não é dessa mesma linha, do imitador de uma voz só. Não. Ele é um imitador de 100 voz. Mas você me surpreendeu. Você tem um canal bom na voz. Felipe Pontes fez uma Gabi bonita. Aqui, ó. Fiz uma Gabi. Ah, eu mandei o áudio. Aqui, ó. Quer ver? Vamos ver. É um gato, Felipe Pontes. Aqui, ó. Ai, lindo. Ah. Entrevistar aquele que não entrevista mais ninguém. Vamos conversar com ele, Josuato. Quem é ele? Vamos conversar com ele, Josuato. É uma Gabriela. É, diferente, né? É uma Gabriela. De nem Oliveira, vendendo cápsulas. Dá pra falar assim. É uma Marília Gabriela da Alfa FM. É. Como é que é? Como é que é? Vamos conversar com ele quando entrevista mais ninguém. Vamos conversar com ele, nosso queridíssimo Josuato. Você tá entrevistando bastante gente, né? Te mandaram embora pro GNT também, né? Que horror. Tô de saia justa. Caramba. Muito bem. Muito bem. Alô, Jovem Pan. Beleza. Quem fala? É Lucas. Fala, Lucas. E aí, tudo bem? E o Carioca? Tem personagem novo esse ano? 27. Ele vai vir com o que você não imagina. Ele vai fazer o Bonovox. Bonovox. O Wolverine. O Rick Martin tá impulsinho. O Rick Castling também. É bom. Você vai ver a hora que ele fizer o Sebastian Vettel, irmão. É demais. Aí ele vai arrebentar. Mentira, o Vettel. E o Slash, né? Ele tá fazendo o Sebastian da C&A também. Tá bom. E o Logan também. É imitação nova, é. E o Rabin, para de fumar? Parei, mano. Como é que você sabe? Ah, eu riei esse dia aí, algum dia aí, não sei. Tá difícil. Uma hora eu mato um. Tá tomando banho. Tá difícil. Ele merece. Tá complicado o negócio aqui. Mas tá por quê, meu amor? Querendo fumar meu dedo. Porque bicha, quando morre, vira assunto. Não quer virar assunto. Podia acender o dedo, né, meu? O cara acende o dedo e fuma, né, meu? Tá complicado. Ô, não. Queria dizer que eu sou fã demais de vocês, cara. Obrigada. Que são muito bons. É lindo. Você é fã demais. Tô fã demais. Tô fã da Marina Mantega, ela é muito linda. Ó. Você não viu o bafo dela. Ai, cara. Ela é bafuda? É conhecida como zelatrina. É que ela não come. Ela tem um hálito bom, um hálito agradável. Ela me ensinou um jejum que você fica 16 horas sem comer. Ela fica em jejum. É. Aí você fala assim... Oi, Marina. Ela... Oi, esse é cocorro. Não, ela... Ela tem trai dente de lixia que ninguém tem no mundo. Trai dente de lixia que ninguém tem no mundo. Ela trai de Dubai, né? Trai Libras. Tchau. Alô, jovem pan. Aquele cheiro de... Aí vem de criolina, né, meu? Alô? Criolina. Cheiro de ponte mal feita, sabe? Jovem Pan, boa tarde. Alô. Amanda Ramalho está... Amanda Ramalho está. Amanda Ramalho está aqui. Eu. Um momentinho só. Pode falar. Parabéns pra... o aniversário é o mês inteiro já foi o jumento é o mês inteiro, o março inteiro é o mês inteiro depois de uma idade você comemora pra sempre obrigada, obrigada muito certo quantos anos você fez, Amandinha? não interessa, eu não falo mais 40 aí? eu parei com 26 mais chato, vai meu muito obrigada tem a voz parecida, né? parecida a voz dele alô boa tarde, quem fala? é o Marcineiro, filho de Reginópolis tá bom, bola? bom, e você, irmão? tudo jóia é a primeira vez que estou ligando esse ano um feliz ano novo pra vocês obrigado pra você também, irmão mas deixa ele dar feliz ano novo ganhe mais dinheiro que ganhou o ano passado isso, tá fácil tá fácil dinheiro não tá fácil não dinheiro tá arrumando você sacou seu FGTS? não saquei inativo seu inativo acho que eu nem tenho aqui lá eu também não tenho não então eu tava só de ligar com vocês aí valeu, Marcineiro quer fazer a propaganda ou não? ou, você não quer fazer uma estante pra mim, amigo? você cobra quanto? depende lembrando que você não paga só o carreto é mais caro que o móvel aquele vídeo lá que você não pagou aquele vídeo eu pagava e fui exigir se tem uma coisa que eu faço é pagar minha querida, eu sou digital influencer é claro, como é que você acha que ele faz sexo? pagando é lógico você também faz, só que você faz sua mesa mulher, né, colega? quando ela quer o cara só paga ai, ai, ai fala, fio, fala fala, campeão o preço é o mesmo do ano passado 650 o metro 650 o metro? é metro quadrado, é madeira maciça valeu então eu vou andar fazer com você aí tá? fazer com você no meu apartamento novo as coisas sobem tudo você tem um site na internet? material não, música, música 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 fala que o Chupo aqui na programação da Jovem Pan pode ligar à vontade, meu querido nosso numeral é grátis 0800 777 1009 as pessoas ligam falamos alô e batemos um papo muito espetacular certo, Marina Mantegra? certo se você quiser nós falamos se você quiser nós chupamos eu tenho nós temos você não, querido porque não o papo está entre eu e Marina a Marina Mantegra não, seja um cabalo de raça com seu potrinho alô que? fala, Emílio quem é? César diga, César tudo bem? César de que local? Campinas César de Campinas César de Campinas pode falar, querido Emílio, eu queria te fazer uma pergunta posso? pode fazer quando que vocês vão mudar o nome do programa para a Paulinha Show? Paulinha Show que dê a Paulinha? Chama a Paulinha lá Chama a Paulinha lá Chama a Paulinha Show diretamente com ela você pode Paulinha Show ela fala como ser feliz com o cabelo tão seco essa é a primeira batéria mas a Paulinha vem ser Paulinha é o grande destaque grande destaque total perguntas perguntas fofolete ela escreve a pauta e guarda as melhores perguntas só para ela claro é verdade ela tem uma pauta dela a Paulinha vem cheia de vontade por isso que se destaca é isso ela faz uma monografia do convidado em casa é isso aí você gosta da Paulinha ou não? ou você está só tirando um sarrinho? não, eu acho que está um pouco exagerado um pouquinho exagerado e muita Paulinha a Paulinha está dando uma gola está dando uma golinha da gola rápida é que a Paulinha não faz sexo ela vem com a inercia é é inchada demais tá bom querido? só isso? não, só isso Emílio um abraço valeu Campinas valeu César um abraço César Endo Menotti alô jovem pão boa tarde boa tarde quem fala? Carlos 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 Bonafora como é que vai essa cabeça? Carlos vai inchada a cabeça pergunta pra sua mãe ela senta muito na cabeça a cabeça é grávida a véia gosta de sentar é uma equipar pra essa cabeça ela fala ai que gostoso vai pra levantar a véia e reclama é brincadeira Maurício é o Maurício de BH fala tudo bem? tudo bacana liga aí algum tempo faz alguma charadinha com você se você lembra? não sua participação não marcou eu tive um problema ontem eu tava cozinhando uns ovos aí quando eu abri um ovo pra cozinhar tinha um pito dentro imagina imagina se eu cozinha com o pito lá dentro nossa que bacana Arito Ledo em 1963 essa é do Arito Ledo foi foi o festival da Record quem chega nesses caras ele sai correndo imagina a Mântega é muito chato a Marina você conhecia essa piada ou não? não é da época do Loxas você conhece o Loxas? não é da época do Loxas eu não consigo rir com isso boa tarde Emílio boa tarde quem fala? é o William Norato de Belo Horizonte de William eu queria falar que eu tenho muita inveja de você por que? do Emílio? isso não é bom inveja deixa eu te falar porque eu queria ser da sua idade você queria ser da idade do Emílio? porque eu tenho impressão que antigamente as coisas eram bem mais legais tinham mais graça eu queria se você concorda com isso mas você quer viver do passado? porque atualmente ele está nessa idade no mundo atual então já foi o que ele viveu pela observação o passado está lá atrás meu amigo que dá um volta só deixa rugas isso o passado não nos pertence já foi e o que impiu daqui pra frente é a morte então a morte é um negócio que virá daqui a pouco mas daqui a 50 anos daqui a pouquinho posso falar o evento morte não avisa na hora que vai chegar ele chega tarde a morte chega tarde daqui a uns 50 anos tem um horário isso você não sabe querida imagina você que 50 anos postando no Instagram chá de veia vocês só pensam nisso vocês só pensam em Instagram olha o Aros olha a carinha dele olha o Aros senta aí senta aí pergunta aí a tecnologia como é que está aí o que vai acontecer Carlos só penso em Instagram só Instagram as pessoas só pensam em Instagram abandonaram o Snapchat abandonaram tudo eu não posso ter Snapchat até o tempo dele até a vida até o trabalho até a vida que fase hein mas o Instagram está melhor que o Snapchat agora você acha? bem melhor por quê? é mais fácil de usar é mais fácil de usar e aí você tem as duas ferramentas num aplicativo só você fica contando historinha e você faz a foto bem produzida você sabe que eu agradeço a esse negócio de Facebook que a minha mulher ela não percebe que eu chego em casa é sério? então não importa o horário ela fica umas 3 horas sem perceber que eu cheguei ela fica lá curtindo dando alguém não sei o que e aí fala você está aqui eu falei não cheguei faz um tempo e não me enche o saco perfeito tá vendo o Candy Crush também tem esse efeito o pessoal fica no joguinho esquece a estação do metrô que tem que descer e por aí vai esquece a vida exatamente eu bloqueio todo mundo que pede vida no Candy Crush muito bem por quê? porque é um troço chato eu não jogo isso aí aí o cara fica enchendo teu saco sabe quem pede vida no Candy Crush? o Rogerinho o cara não faz outra coisa da vida que não pedir vida no joguinho é muito fácil dar a vida aí pô eu gosto do jogo da vida vamos jogar jogo da vida você é dele hein cala sua boca rapaz é o Carlos Aros que está aqui é o maior entenderor de tecnologia da América Latina pô louco o problema é dele cala sua boca pô louco a inveja e ele vai explicar por quê por quê você vai perder o seu emprego para a inteligência artificial eu nem trabalho então você está pronto a inteligência artificial já ganhou então nós perderemos o emprego para a inteligência artificial? algumas pessoas vão perder muitas pessoas muitas pessoas vão perder alguns estão dizendo que os empregos não estão desaparecendo que estão desaparecendo são os profissionais capazes de pensar porque para carimbar qualquer um faz agora para pensar o porquê e o que você está carimbando é mais complicado esse profissional sobrevive o que só sabe carimbar dançou já era então o futuro partindo do princípio partindo do princípio que hoje em dia o que é o capitalismo? é a força de trabalho exato não é? é isso que determina exato o capitalismo a força de trabalho e o capital certo? nós estamos aqui dando a nossa força para esta emissora fantástica para receber este salário de Merlin para que? para gerar capital para gerar empregos para alguém ter um lucro exato exato no futuro vai ser o que? continua essa lógica só que você vai querer um profissional não vai ter força de trabalho você tem essa força de trabalho só que você não vai buscar mais o cara para ser o braço operacional ele não vai ficar lá nas tarefas mecânicas essa coisa da tarefa mecânica vai desaparecer você vai ter um cara lá que é capaz de pensar o cara vai ter o tempo dele empregado em desenvolver boas ideias e você vai ter ferramentas que vão colocar em prática essas ideias para você você não vai precisar de 50 negros para fazer um negócio funcionar você precisa de um único cara que vai ganhar muito bem para fazer isso você é gêniozinho e quer ferrar gente é mas e quando inventar quantos filha da mãe quantos filha da mãe entram no Ita? olha alguns muitos meu pai alguns muitos eu fui na formatura do Ita ela é 500 negros é mas são é uma quantidade quantos motoristas quantos motoristas existem no mundo? milhões milhões o cara do Ita vai lá desenvolve o carro automático o carro automático e o motorista vai fazer o que? ele dançou queimar a borda? ele dançou tem que buscar alternativas por isso que estão dizendo que é um problema o Bill Gates inclusive falou esses dias uma das propostas dele é taxar as empresas que estão desenvolvendo ferramentas autônomas então se você está desenvolvendo um carro autônomo você seria taxado por isso para esse desenvolvimento porque isso supriria uma cota entre aspas para essa galera que vai perder o emprego então o que ele quer dizer é assim vamos fazer uma média um monte de gente vai perder o emprego então a gente faz aquele cara que está lucrando muito com a perda desses empregos para que ele financie essas vezes tipo um bolsa família da inteligência artificial e aí você supriria uma proposta dele foi polêmica recentemente e quando inventarem desculpa e quando inventarem robôs que pensam aí lascou isso é inteligência isso é inteligência artificial os robôs eles pensam com uma determinada autonomia entre aspas ele pode pensar exatamente o elevador por exemplo é uma espécie de inteligência artificial das mais rudimentares mas ele é já tem aquele que vai no andar direto exato esse por exemplo é um caso é um caso em que a aplicação da inteligência artificial tem como objetivo você reduzir o custo por exemplo de energia e de tempo do prédio mas peraí me chamaram de burro aqui mas vocês estão errados eu estou falando robô que pensa num robô mecânico tipo os dos filmes e tal exatamente tem sentimento robôs que choram eu entrevistei outro dia o cientista-chefe da Microsoft o Rico Malvar que curiosamente é um brasileiro e eu perguntei para ele sobre isso ele falou assim para mim que em breve os robôs vão ser capazes de ter sentimento ai que delícia não nesse sentido da paixão mas ele vai conseguir numa interação com o usuário por exemplo com o dono do a Siri está nos iPhones ela vai conseguir identificar a partir do que você escreve do que você está dizendo se você está triste se você não está e a reação dela vai ser programada para poder lidar com esse tipo de alternância acabou a Siri vai ser tua terapeuta imagina o robô cortando os pulsos com a furada eu ouvi dizer que você já vai conversar você já vai conversar com a inteligência artificial na telepatia gente é absurdo na telepatia você já vai ter então meu amigo você você que trabalha como é que chama esses caras que ficam ligando para a gente telemarketing telemarketing dançou motorista dançou é tudo um robô que vai cuidar da gente agora é o financiar a eletrônica vai existir então Carlos Aros muito obrigado você vê eu vi que foi pra coisa agora você vê uma coisa jamais a inteligência artificial chegará aos nossos pés de verdade porque ela não vai ter a capacidade dessa interação perfeito valeu gente eu sou o Alan Musk agora eu estou triste o cara é bom você deu uma aula bonita agora eu estou triste é o Alan Musk brasileiro 0800-777-1009 esse é o Pânico aqui na programação da Jovem Pô você liga conversa bate um papo bem gostoso Luciano Huck oi tudo bem como é que você está Luciano tudo bem eu estou mega incrível a gente está assim acabei de chegar está um trânsito absurdo aqui na Avenida Paulista você não veio de helicóptero não hoje eu vim de Uber ah sim Uber Black é Uber Pool mas que pobre Luciano Huck a gente compartilhou tudo o que ele vai dar mas foi incrível agora acabei de chegar a galera rapaziada incrível sensacional eu sou fã do seu programa hein Miriam obrigado Luciano você não estava no Líbano cheguei agora cheguei de manhã cedo dei banho no Joaquim dei um beijo na Angélica e agora cheguei agora acabei de chegar é melhor muito bem é que incrível é muito incrível é muito incrível a vida dele é muito incrível é muito incrível mega incrível é mega incrível olha essa eu gosto quando ele fala que ele leu todos os tweets que mandam pra ele nossa senhora ele leu ele leu ele leu todos estou lendo tudo pessoal coitada da Angélica muito bacana fazer parte bacana bacana super hiper batuta alô Jovem Pan alô Emílio diga quem é é o Jonas fala Jonas e aí como é que está o César Mininote rei do camarote César Mininote não sei Daniel Zucker vamos aos ambientes ele é show ele está demais eu posso falar pode falar fala Daniel eu estou eu saí com o Carlinhos isso é o show do terror show 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 do terror Carlinhos é o rei das novinhas meus amigos carlinhos ele é abre uma creche ele é um sucesso é um sucesso eu vou te levar no domingo numa balada das novinhas é um negócio mais surreal que eu já fui na minha vida você está impossível até uma hora tem que respeitar aquele luto da separação mas a bola tem que ir para frente tem que ficar é isso é o que me resta mas lembre-se que você é um pai de família e por isso que é bom você tem um filho e aí o que acontece a gente tem um dia de uma licença poética para metralhadora e o resto a gente trata muito bem do nosso filho mas é importante um filho um filho nos dá o centro a gente não fica tão louco eu estou vendo o centro centro de um banco eu estou vendo o centro seu centro Daniel falou que eu estou gordo estou mal calma Michael Douglas você está bem boa tarde quem fala é a múmia quem é a múmia vai dormir eu pego charadas e faço elas de outro jeito não obrigado alô jovem pão boa tarde alô alô como é que eu faço para participar do programa anota aí zero anota a senha nove e meia quatro sete dezoito a dois não é ao vivo isso aí não é ao vivo a senha vai lá a senha pneu é múrso não errou pneu é múrso é bom não é mas pneu é pneu é pneu é o que pô agora fiquei na dúvida é incrível o que a Amanda tem é incrível você sabe não sabe nada alô boa tarde quem fala Matheus fala Matheus pode fazer uma pergunta para Ramalho pode fazer Ramalho Ramalho vocês que fazem para ele Amanda eu te adoro eu sou seu fã viu quem não é posso fazer uma pergunta lógica aman eu estava vendo eu queria saber se você já fez cirurgia plástica eu fiz você não sabia doutor Maru você tinha um papo que você parecia um pelicão agora está normal é uma versão o povo brinca cara é uma montagem que fizeram de mim virou real então tá né é montagem é porque eu tenho grupos no whatsapp que discutem essa foto eu sei qual foto é é uma montagem eu não fiz cirurgia plástica mas farei em breve fazer bichectomia vai colocar seis vai colocar o Evandro o que é isso Amanda é que eu tinha que tirar a bochecha é o máximo vai ficar igual a gerilangeli vai fazer com dentista só nada resolve com dentista você não vai lavar teu quarto isso eu lavo muito bem minha mãe me ensinou a casa dela é uma zona é uma zona já viu eu só não sei arrumar o guarda roupa tem requeijão vencido ela passa do mesmo jeito tem uma abobrinha na minha geladeira faz os três meses eu tenho coragem boa tarde boa tarde é o triste o cara veio com essa vinheta quem tá falando? é o Gabriel de Franca é o Franca é o Franca fala Gabriel como é que você tá aí? tá sumido é tá triste? tô triste não não sou não só mas é que a voz tá triste o que você manda? eu queria falar com a Amanda ela tá aí? tá oi tô fazendo sucesso eu queria falar primeiro que eu gosto de você e pedir desculpa semana passada seu aniversário pedir desculpa pelo meu aniversário? te dar os parabéns obrigada já foi mas muito obrigada pelos parabéns eu acho que eu não dei também eu também acho que não dei parabéns Amanda parabéns Amanda quantas primaveras você comprou? não falo mais desde que eu fiz 26 31 parabéns Amanda 39 era 31? ou é 30? procurem no Google eu sou famoso procurem saber o carioca tá aí meu aniversário foi quarto pode chegar e aí como é que tá beleza? e meu irmão fala aniversário pra dona Vera também o carioca é ele mesmo a invitação? sou eu birbol qual que é a parada? pode falar aí brother eu acho que é o carioca mesmo? eu meu irmão pode falar aí brother o carioca é fala essa semana eu não perco essa peça também não em Ribeirão Preto como é que é? essa semana eu não vou perder essa peça em Ribeirão Preto bora pode ir que vai ser boa Ribeirão Preto vai estar show de bola maravilhoso esse Thiago lindo, lindo demais é bonito né? boa vai ser agora ou já? maravilhoso vai ser é semana, sábado agora vai ser incrível vai ser incrível então tá beleza é o vinte ligeiro meu irmão é o vinte ligeiro fica tranquilo valeu um abraço sexta Rio Preto sábado Ribeirão valeu o vinte o vinte é mais esperto você pode imaginar a audiência tá ligada depois você vai lá no Felipe Pontes alô no Pinguim fala o que que você quer meu? eu estou muito preocupado porque esses dias eu ouvi um vinte se passando pelo Marcineiro do Lava Rápido ah é? aí eu passo na minha cabeça e eu quero perguntar isso a vocês o que que leva um cidadão a imitar o Marcineiro do Lava Rápido? sucesso ah, trabalho de ator Fala Rabin, beleza? cada vez mais parecido o Catan de Miranda valeu irmão valeu, muito obrigado estou batalhando aí estou tentando falando isso o Rabin levantou uma questão muito interessante algumas semanas atrás eu queria saber quanto tempo de casado você tem senhor Rabin? eu tenho cinco anos ao todo graças a Deus cinco anos? você levantou a questão bom, deixa pra lá cinco anos de cadeia deixa pra lá essa aqui qual é a questão? é no sétimo ano que acaba eu vi tua entrevista tá boa é o casado que o Rabin lançou com cinco anos já tá sim é sétimo ano que acaba? não, mas eu sou judeu eu tô acostumado eu tô preparado geneticamente pra sofrer minha vida inteira eu quero saber o que vai acontecer depois de vinte anos eu vou pra vinte anos de casado eu posso dedicar essa segunda-feira pra minha esposa Zurito que a gente faz essa semana faz vinte anos de casado você tá há quantos anos casado? vinte e um vou pra vinte e um agora dia vinte e cinco parabéns pode fazer homenagem tô quase me matando mas tá indo vambora vamos lá homenagem homenagem é isso? homenagem não preparei nada vai, me improviso arrasa vamos lá improvisar não é nas palavras que eu consigo dizer o que eu sinto por você eu não vou conseguir expressar em palavras todo o sentimento e toda a alegria que você vem me dando ao longo do tempo quero muito continuar mais vinte e trinta anos ao seu lado obrigado cerveja denise te adoro denise te adoro não te amo adoro ai gente foi lindo isso mando te amo tem sentimento peraí peraí Marina Mântega adorar eu considero mais do que amar sério? eu acho que adorar é uma coisa é o superlativo é o superlativo de amar também acho é o superlativo